Fala, galera, aqui é o Abyshindo, galera, mais um episódio de Torch Tower Defense. Hoje, galera, eu quero trazer pra vocês quase o mesmo que eu trouxe pra vocês das versões Ultimate. Eu quero testar algumas versões Godly e quero ver o que modifica nas versões Farmer do jogo, né? Vou pegar as versões Shiny aqui pra testar, né, que é 50% mais forte, mas na versão Farmer eu não sei como funciona, mano. Tá ligado? Eu tenho alguns Farmer aqui. Primeiro que eu vou testar, logicamente, que é a minha impressora, né? Titã Printer Man. Deixa eu dar aqui. Create, Abyshindo, Jota. Aqui tá Printer Man. Tá, Printer Man e o outro é o Presente. Cara, o Presente é Titã, Presente Man. Ah, não, esse aqui não. É o Presente Normal, né? Vamos ver aqui, galera, o que modifica de uma versão pra outra. Esse aqui, ó, pelo que eu tô vendo, deixa eu ver, normal, ele ganha 50% mais de dano, mas acho que não seria muito 50%. Deixa eu ver. Esse aqui tem 25.000, esse aqui tem 37.500. O que muda... Eu ganho 3.850, galera. É 10% mais de grana também, mano. Nossa, é bom, mano. 30x30, 25x25. E o DPS desse aqui vai pra 37.500, mano. Cara, esse aqui é bom. Deixa eu ver outro Farmer aqui. Uma coisa que eu já tinha pedido pra ver também é o Telantrex, mano. Eu vou tentar o Telantrex com vocês. Eu vou... Na verdade, não é esse aqui não. Esse aqui. Eu vou colocar o Printer Man pra ver como funciona o Farmer daqui. Ah, deixa eu ver. As versões exclusivas... Cara, o Titan Fan Man, como que é, mano? Deixa eu ver aqui, galera. Que é um personagem que eu curto pra caramba. Titan Fan Man. Eu não sei como que é ele aqui, a versão dele, Shine. Ah, 50.000 de dano. 60.000 de dano. Esse aqui tem 40. 1.5. E só muda, tipo, 80.000 DPS. Esse aqui tem 120.000 DPS. Cara, 120.000 DPS, o Shine, Titan Fan Man, mano. Caramba, o bogo é doideira mesmo, hein? Meu Deus. Deixa eu ver o que mais aqui. O DJ eu tinha que mostrar pra vocês, né? No último vídeo. O boost dele aumenta 10%. E 25% vai pra 28%. O range é o mesmo. Deixa eu ver. As versões Godly, mano. Deixa eu ver esse Sargeante. Deixa eu ver aqui. Sar... Como que é? É Ser? Sargeante? É, pior que é. Sargeante. Eu pensei que era Sargeante. Um dos nomes que eles inventam aqui. Que acabam colocando... Deixa eu ver como que é. O boost de 25% vai pra 28% igual o DJ, né? O damage boost vai de 15% pra 17%. O damage de 8.000 vai pra 12.000. Ali vai... Nossa, o countdown boost é menos 17%. Esse aqui tá 15%. Esse aqui muda pra caramba, mano. De 40.000 vai pra 60, galera. Tá vendo? Nossa, o Shine do... Do Sargeante Drummer é bom pra caramba, mano. Tá maluco? Deixa eu ver outra aqui, galera. Tem... Tem bastante Godly, tá ligado? Eu quero ver o Godly que tem mais dano. Nossa, pior que é... Deixa eu ver a Witch Camera Man. Que é a Witch, meu Deus do céu. Aqui... Witch... É, Witch Camera Man. Camera 1, mano. Camera Man. Deixa eu ver. Cara, ela vai pra 166.500, mano. De 111.000 vai pra 166. E o outro é só o DPS, né? 166.000... É o mesmo tanto, mano. 166.500. E esse aqui tem 111.000. Caramba, Witch. É bom, mano? Tá maluco? Deixa eu ver. Esse aqui... Esse aqui é outro... É outro bust, galera. King Drill Man. Olha, os dois bust. Mas deixa eu ver. Esse... Esse bust aqui é melhor que o de cima? Melhor que esse aqui? 28.000. Esse aqui é 30.000. 60.000. Esse aqui é 12.000. Deixa eu ver. King Drill Man. King Drill Man. É o primeiro. Vamos ver. Cara, não bota o Fé, não. 30%. Esse aqui vai pra 33. 28 vai pra 25. 25 vai pra 28, na verdade. 90.000 de dano. Esse aqui é 60. E o DPS de 120.000 vai pra 180.000, mano. Caramba, se liga nesse Godly aqui. Ah, não. Mas tem ela ainda, né? Tem a Titan Pinsel Uma, mano. Deixa eu ver. Titan Pinsel Uma. Ó, tem... O Printman já tinha pegado antes, já. Deixa eu ver. 180.000 de dano. 120. E o DPS... Tem alguns personagens que só mudam os dois. É o dano e o DPS. Dependendo dos de bust ali, é um pouco mais diferente. Mas 180.000, mano. Vai segurando. Esse aqui tem 26.000 e 130.000 de DPS. Cara, por que que o Axe Upgrade Titan Spikman tem 130.000 de DPS? E 26.000 de dano. Deixa eu ver. O Axe. Esse aqui. Axe. Deixa eu ver. Ele vai pra 39.195.000 de DPS. Ele é o que mais tem no DPS? 180.000, 76.000, 60.000, 120.000, 37.000. E DPS, 150.000. Cara, pior que ele tem... Não. Calma aí. Não, não. Esse aqui é o... O Treinando Track tem 150.000, galera. DPS. Esse aqui tem 130.000. Deixa eu ver aqui. Nossa, olha o tanto de Axe que eu tenho aqui. Esse aqui não... Cara, esse aqui tem 328.800, mano. Vulcanic. Deixa eu ver. Isso aqui eu posso deixar em cima, só pra mim ver o nome, galera. Aqui. Vul... Não, como que? É Vulcanic. Eu falei Vul e travou isso na minha mente, Vul. Deixa eu ver aqui quanto que tem. Cara, ele vai pra 493.200, mano. Não tem personagem que tem isso aqui mais forte que isso aqui, mano. 493.200? Eu acho que não tem personagem que tem... Calma aí, mano. Esse aqui tem 24.000, 28.000, 90.000. Ah, o Golden Futurly Large Clock, mano. Deixa eu ver ele. Esse aqui é um que é caro pra caramba também, mas dá pra gente testar a ver. Golden. Futurly Large Clock, mano. Deixa eu ver. Cara, esse aqui vai pra 493.200. Esse aqui vai pra... 172.500. E 172.500 também o DPS. Mano, olha isso, mano. A versão Shiny do Gold Futurly é bom pra caramba. Esse aqui é outro também que a galera curte pra caramba. Deixa eu ver. É o Tiff. Tiff Clock, mano. Vamos ver. E que também é caro pra caramba em gemas, mano. Deixa eu ver. De 15.000 ele vai pra 22.500. O DPS dele... 45.000. 30.000. É, só vai mudar os dois agora. E 15, 15 mesmo. É, não é tão interessante não. O Piguet da Cinema Man é o que vai sofrer... Vai ter uma nova versão dele, né? E o resto de baixo aqui é os míticos, galera. Eu acho que não tem mais nenhum que eu... Que vale a pena ver, não. O presente tá de boa. Mano, mas eu fiquei impressionado. Esse aqui, o damage deles é de barreira, mano? Tipo... Ali tá escrito que ele é barreira. Esse aqui é slowing, né? Deixa os caras mais lentos. Mas esse aqui, ó. Eu tô em dúvida se... Como que funciona essa pegada dele, mano? Deixa eu ver. Eu vou tirar o Titan Fan. Esse aqui eu já cansar de ver já. E vou colocar ele pra ver o sistema de dano, galera. Vamos deixar aqui. Vamos tentar testar esses personagens aqui agora. Eu tô conseguindo pra ver isso aqui, mano. Nível máximo. Eu vou testar em Edlas mesmo, porque eu acho que eu libero mais um slot... Testando em Edlas, galera. E pra ver esses personagens, mano. Esse aqui é tudo o Bust. Vou ter que deixar um do lado do outro e depois tentar o Telentrack também. Deixar um perto do outro pra ver o que que dá nessa pegada aqui. Essa Shine aqui, como eu tinha falado pra você, cara. É muito difícil de conseguir pegar, mano. Tipo, 1% de chance. Aí você pega pra gastar 500 robux pra ter 2%. Devia ter sido pelo menos uns 10, né? Já que você vai gastar dinheiro. Vai gastar os seus robux pra tentar aumentar essa porcentagem pra pegar um Shine. E além das versões que é quase impossível você conseguir pegar, né? Tem que... Aqui, vamos ver. Deixa eu dar um... The Demoney aqui. Pegar uma graninha. Começar colocando o Telentrack. Colocar o Telentrack aqui. O Telentrack dele é amarelo, mano. Cara, aqui dá... Ah, algum passou ali. Deixa eu ver. Mil... Não deixa ele ver o máximo, na verdade. Ele fica 75 mil, galera. E fica 20 mil de DPS. Cara, ele é OPzinho, mano. Ele é porque ele é rápido pra caramba. DPS dele é 0.5. Tem uns que tem DPS dele é 0.2, né? Deixa eu ver o Farmer. Então o Farmer dá uma porradão nesse cara aqui. Oxi, por que você não tá batendo no meu parceiro? Ah tá, esse aqui é aliado, pô. Eu tinha esquecido de pegar um detalhe. Por que ele não tá batendo no personagem? Esse aqui é um... Um Mini Poe. E ali nós temos um... Um Ivan. Um Ivan. I am Ivan. Olha lá. Tá saindo de lá ainda. Deixa eu testar o Vulcão. Deixa eu ver o Vulcão aqui. Esse aqui deveria ser vermelho, né? O efeito dele. Cara, pior que é um dano monstro, galera. Laticamente que eu vou testar... Spawnar um Mothership, mano. Vou spawnar um Mothership aqui pra enfrentar. Vamos ver se é tão forte assim. Enfrentar o pequenininho é diferente de enfrentar o grandão. Olha, eu não sei se ele bateu na barreira. Ah não, ele não consegue enfrentar o Mothership não. Agora conta de uma martelada pra diminuir um pouco o dano ainda. Vou pegar um Drill aqui. Drill porradeira. Ó, o cara com a Minigun ali. E vou colocar um... Um Aliader do lado. Só pra ter o Bustzinho, ó. 27.6% de Damage. E 27.5, galera. Ah não, mas esses caras não conseguem derrotar, não. Eu peguei o pior personagem pra fazer o teste, mano. Precisamente porque esse aqui é forte pra caramba, galera. Deixa eu ver. Eu tenho uma Witch. A Witch, ela ganha um pouquinho menos de dano, né? Nossa, botou pra dormir a minha Witch ainda. Deixa eu ver. Os outros eu acho que não dá muito pra colocar. Deixa eu colocar um aqui. Esse aqui eu não sei se ele dá uma porradão. Agora fica o vermelho, mano. Acho que depende se ele ficar batendo mais rápido e fica o vermelho. É, ele não consegue enfrentar um Mothership não. Ele gruda no pé, mas não enfrenta, galera. Deixa eu colocar vários Tentrack aqui. Pra nós ver. Ele ganha meio que uma asa, né? Ó, 3850, galera. Não tá funcionando certinho, né? Se eu tivesse pelo menos um Golden aqui, eu acho que dá pra enfrentar esse aqui, mano. Olha o jeito que fica aqui, ó. O Tentrack, ele tem poder, mano. Nossa, agora eu pedi até meu personagem aqui. Dá pra colocar Tentrack infinito aqui? Não, velho. Aqui eu tenho 22, né? Deixa eu ver. Aumentar aqui, porque senão não dá alcance, não. Nossa, agora virou tipo um metrador de Tentrack aqui, galera. O bicho tá avançando, ó. Vamos dar pra colocar mais um. Mais um. Mais um. Falta mais três. Mais um. Eu não posso colocar onde que já tava os outros, né? E o último aqui. Aí, pronto. Eu tenho que ampliar pra ele conseguir voltar, pra conseguir pegar. É, eu acho que eles não conseguem enfrentar um Mothership, galera. Deixa eu aumentar o dano aqui, o alcance. Esses aqui eu não dava pra opar aquela hora, por causa dos personagens mal apareciam. Eu já tava correndo, né? E eles tem que ganhar a asa pra conseguir enfrentar esse personagem aqui. Olha, vamos lá. Desse último aqui. Aí, pronto. O nível máximo. Metade da vida... Ah, não. Dá pra ganhar assim, galera. Nossa, é. Tinha uma metrador, olha isso. Olha a vida afundando. Tirar esse Vulcan aqui, pra colocar mais um Tentrack aqui nessa parte aqui, ó. Ele vai ter que fazer a volta pra cá, pra bater pra cá ainda. O ruim, justamente, do Mothership é que ele tá voando, mano. Aí, os personagens tentam acertar ele e atravessa, tá vendo? Os passos por baixo, ó. Mas dá pra ganhar, galera. Oxi, senhora. Olha isso. Ter Lantrack Shine é bom, mano. Ali do Mothership, ele ficar voltando ainda. Ó, todos aqui pegou a asinha. Deixa eu tirar esse aqui. Esses dois aqui, só pra desbaratinar. Deixa eu tirar daqui. 50 mil Tentrack, consegue enfrentar um The Mothership, ó. Vou colocar mais uns três aqui. Deixa um pouco longe, pra não acabar batendo naquela parte ali, mano. Ó, pelo um Tris, mas conseguiram, galera. Nossa, só o tanto de Ivan aqui indo pra cima dos caras. Deu certo, galera. Mas, galera, isso que eu queria mostrar pra vocês, alguns Godly aqui, como que fica. E a versão Farmer também, que dá um Bust bom, mano. Tá ligado? Aumenta 10% aqui. Na verdade... Ué, por que que não tá aparecendo 10% ali? É, mas aumentou, tá vendo? Era pra aparecer ali embaixo do Damage ali. Deixa o like no canal e até o próximo. Valeu. E aí